oi da moçada chama menino acabei de chegar aqui mais uma vez e talvez pode ser a última aventura aqui também vocês estão vendo tanto d'água só ali a bicha gosta de descer mais pra beber do outro lado mais uma tucaiada de pomba parte da tarde com certeza vai aparecer com o dormir vai dar 4 horas agora é o seguinte, tá uma aventura tão grande que vou dizer pra você eu não tô aguentando nem ficar dentro da tucaia entre ele pra dar uma ajeitadinha quem não sabe é a tucaia das pombas tá dando uma ajeitadinha tá uma brecha aqui grande, eu vou trouxer a calça camuflada, eu vou botar ela aqui em cima aqui, tá as coisas aí a máquina tá aí na capa PCP levei a tampa SR2 5.5 redzinha camuflada viu e vai dar 4 horas vamos ficar na guarda delas lembrando aí que é para o nosso para o nosso consumo próprio viu galera, e nada mais aproveitar a temporada, né depois que entrar o tempo da chuva aí do inverno se aproximar e o cara não pode mexer mais nela não então nesse tempo aí, ó o tempo da seca aqui no sertão aqui é a temporada de caça pra nós sempre respeitando e controlando então é isso aí vamos entrar para dentro mostrar para vocês aqui direito as outras coisas aqui ó iiii maria agora abriu aberta demais ó tem que dar uma ajeitada aqui e é grande tampa a metade desse buraco galera, botar a calça daqui a pouco quando eu organizar direitinho eu volto com vocês vou tirar as corras que tem ali dentro também da capa daqui a pouco a bicha começa começa a chegar aí viu a capa zona daqui a pouco eu mostro os equipamentos aí pra vocês direito senta o dedo no like aí com força vamos para mais uma aventura aí para antear a janta aí ó tá quente chega e tá balançando o tempo viu mundo chama menino olha galera acabei de me ajeitar aqui com essa ingrezinha aqui com minha calça camuflada né botei o chapéu aqui também tá vendo aí ó botei a capa aqui também de lado que o cabecel vai ter de assento também a parte dela top essa capa e aí tá bruta viu levei a tampa SR25.5 luneto Wester Hunter antes de mais nada velocidade 265 metros por segundo é regulador 120 bar tá aí o chumbo do homem tá quase seco também ó o slug aí de 19,70 grões viu parceirão e o slug escopo cambalista carregando viu tá chegando mais chumbo aí pra nós galera tá aí o magasinho de 10 tiros monochote também viu agora é 4 e 3 da tarde é só tu cair viu o barreirinho tá se indo embora viu galera tá secando então vamos aguardar que a temperatura tá no máximo aí se nós conseguimos alguma coisa aí pra hoje aí beleza mais uma caçadinha de subsistência aí vamos aguardar pra ver o que vai dar aí posicionar aqui pegar a máquina tá aqui e é linda galera ô máquina passei uma fitazinha camuflada viu vamos arranhar show só tá faltando a bandoleirazinha agora vamos aguardar que daqui a pouco começa a chegar alguma coisa aí tá escopo cam aqui enchei o magasinho só alegria acabou de passar uma cotoneza aqui galera acabou de passar uma cotoneza aqui bem pertinho entendeu acho que ela se assustou com 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 carcarazão ali ó acho que ela se assombrou cotonezona bem grandona bicho vamos ver se ela aparece aqui de novo acho que ela se escondeu uma do uma do carcaral vamos ficar magoado cotonezona desse é pra ver pegarle as bombas não vieram não até agora não viu talvez nós pega essa cotonezona aí ó ai vai entrar lá pra dentro dois espera sai lá de trás Bom dia, galera Rapaz, o dia que eu pensava que ia ser o mais melhor Foi um dos mais ruins E é porque Segurou o tempo quente, bicho Mas vai ser o que aconteceu, galera Quando amanhece, deixa ele daqui A partir de hoje é que vai piorar mesmo Me apreciei aí, ó No vacilo de novo quase Quase perdi a bichona, mas graças a Deus deu certo Tá ali na frente Tem muita aqui, viu Da última vez que eu vim Veio uma marreira nova Eu deixei pra vocês verem, ó Começou a aparecer umas criadas na zona aí Deu certo pegar, ó Tá sur... Estão sentando a surve aí, ó Com certeza é mais que vem aí, mas Vou sair, galera, tenho que sair agora Vou preparar as coisas aqui Pegar a bichona lá pra vocês verem As pombas não vieram não, viu Quando não vem de tarde Vem bem cedo É o mesmo sistema das codorniz Pra vocês aí Só verem uma, ó Uma codorniz Viu? Mas com certeza elas estão bebendo bem cedo Devido à temperatura Chega de estar favado De pena também lá Na rabisca Vou sair, vou mostrar pra vocês É arriscado quando eu sair ainda passar uma E eu tenho umas que vem bem no finalzinho Da tarde Vamos sair aqui Regulhar as coisas Daqui a pouco eu volto com vocês aí Pra não encerrar, viu Cuida, galera Olha, precisamente 5h33 5h30 5h30 Tá aí, ó A bruta Quase, quase novo Viu? O impaciente era pra ter deixado ela encostar na beira d'água Eu pensava que ela ia ir lá pro outro lado Correr lá pro outro lado Se essa não tem como atirar Deve a água tá baixa Aí ela deu um supapo aí Mas chumba O nosso parceiro aí Não tem boquinha não, viu Chumba é slug aí O parceirão Iva aí, galera O chumba é o É o Iva slug E o resto é conversa Não tem boquinha não De eu vir com outro chumbo não, viu Aí dá ali, ó Ela fez uma cruvinha assim Puf Caiu aqui Voou morta, pode-se dizer Pegar a bruta Agora aqui sim, menino É o baita Aqui sim, galera Compensa também Agora aquelas pequenininhas lá não, né Tem que ter a consciência também Caçar com controle Consciência sempre, né Vou mostrar aqui pra vocês, ó Triado, pô Olha, bicho Gata aí, ó Outro bicho Vou mostrar pra vocês A rabiscada água lá Do outro lado pra vocês aí Eu vi passando umas De longe, né Com certeza beberam cedinho Eu falo pra vocês Porque eu já vi Nas outras Estucaio que eu tinha Nessas outras bebidas Era do mesmo jeito, ó Aí aqui também, galera Olha isso Olha isso aí, ó Tu é doido, bicho Estão bebendo bem cedo Ah, galera, ó Olha isso aqui, ó Olha o bordeiro aí, ó Peneiro delas Dentro d'água também Viu? Aí o problema é isso aí Tá secando, mas Assim mesmo, né Vamos pegar as cores Pra casa Em breve aí Eu vou tá fazendo As tucai aí De juriti Lá no riacho Na cacimba lá Que meu tido Desentupiu lá E aí vai dar bom Porque só vai ter água Lá agora Aqui é longe De lá, galera Lá no riachão Escondido Aí vai dar primeiro Pra nós Pegar umas juriti Porque tem demais, bicho Pesteada aí Esses catinguei de juriti Aí, ó Todo tipo de caça tem Graças a Deus Que é uma área controlada O cara vai caçar também Usa a consciência, viu? Vou pra casa Preparar ela Vai ser a janta aqui, ó Viu? Se Deus quiser A vitela Caçada de subsistência, viu? Pro consome E nada mais Pois fica com Deus aí Até a próxima Se Deus quiser Pra tá bichando dentro da sacola Tá aqui dentro da bolsinha aí E pra casa, menino Pois Senta o dedo no like E até a próxima aí Se Deus quiser Valeu, rapaziada